O Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira após a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians na noite de ontem. O resultado de 0 a 0 leva essa decisão lá para São Paulo. O jogo de volta é no dia 26 de setembro. Lembrando que na Copa do Brasil não tem o critério de gol qualificado, então qualquer empate leva essa decisão para os pênaltis. Mas o foco agora é o Campeonato Brasileiro. Sábado tem a 25ª rodada da competição. O jogo é contra o Vasco às 7 horas da noite no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. O Flamengo está em quarto lugar no Brasileirão, com 44 pontos a 5 do líder internacional. Nas atividades de hoje, comandadas por Barbieri, a imprensa conseguiu acompanhar praticamente todo o trabalho. Só que quem estava em campo eram os jogadores que não iniciaram a partida de ontem. Os titulares fizeram aquele famoso regenerativo. Então a gente acompanhou um trabalho de cruzamento e finalização. Acompanhamos também um coletivo de 8 contra 8. Em campo realmente estavam só os reservas. O que a gente observou é que Marlos Moreno veio a campo pela primeira vez após a joelhada que ele tomou no jogo contra a Chapecoense. Ele ainda trata essas dores, vai ser reavaliado para ver se viaja ou não para Brasília para enfrentar o Vasco. Os jogadores voltam a treinar na manhã desta sexta-feira. Para essa partida não há jogadores suspensos e apenas Juan está no departamento médico. Então Barbieri vai poder contar com praticamente todos os seus jogadores. Vai depender mesmo de Marlos se ele vai poder ou não estar em condições para jogar. Então o treino é nesta sexta-feira pela manhã, logo depois o time viaja para Brasília e sábado tem esse jogão. O treino de hoje, o que chamou a atenção mesmo? A gente até estava acompanhando as atividades, mas não deu. Quando o Cuejar apareceu com o filhinho Paolo Cuejar, a gente o que? Morreu de amores. O Cuejar veio, levou o filho, levou um golzinho para ele. De momento algum o Paolo soltou a bola, ele quis o tempo todo ficar ali com a bola, tentou fazer gol, correu atrás do quero-quero, deu biscoito para o quero-quero e a gente ficou acompanhando, amando tudo o que estava acontecendo. Bom, amanhã então a gente volta aqui com o dia-a-dia do Fla. E você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar o like no vídeo e sempre acompanhar os nossos vídeos.